Depois de vários pedidos, finalmente vou mostrar para vocês os equipamentos que eu uso para realizar as gravações do Viagens do Roger. Observação, eu estou gravando com uma GoPro Hero 7, ela está sem microfone direcional, sem microfone de lapela, ok? Está com o barulho ambiente do meu quarto, como eu moro num quarto de hotel. O vizinho já está escutando o som, logo vão ligar carro, o cachorro vai latir. Então, esquece o barulho lateral e foque nos equipamentos, beleza? Fazendo de coração, tem muita coisa, hein? Durante quatro anos de canal, consegui comprar bastante coisa e falta muita coisa ainda. Então, acompanhe os equipamentos que o Viagens do Roger usa para gravação. Esse daqui é aquele celular meu que eu ganhei do seguidor, o Moto One Action, um ótimo celular com câmera de ação, quebrei a tela. Usava muito ele para abastecer foto no Instagram, fazer vídeo e digitar vídeo fantástico, 90 GB de memória, mas está aqui, bugado. A primeira câmera do canal foi essa SJ-CAM 4000. Depois eu comprei essa Hero 3 usada, que ela tem o controlinho dela, que ela estava com a frente quebrada. E a imagem horrível, horrível, ela está caliente e embaçada. Nem fiz gravações com ela, eu comprei por uns R$ 400, R$ 500 antigamente. Mas como estava embaçada, nem compensou mais usar ela. O celular que estou usando agora é o meu antigo, o meu Moto Z2 Play. Aqui, está vendo? Bom, top, top, eu gosto dele, mas não me atende mais. A memória é fraca, tem 30 GB de memória, está travando demais, a câmera é horrível. Por isso eu prefiro o Moto One Action, porque as fotos são fantásticas. Vamos lá, isso aqui é um tripé de gravação que eu uso. Está vendo? O tripézinho, coloca a câmera aqui, faça as gravações, ele sobe bastante. Esse é um tripézinho flexível. Está vendo? Aqui está uma caixinha com vários cartões de memória classe 10, é importante, pessoal. Quando vocês comprarem uma câmera de ação, ou se você ganhar essa câmera no sorteio, compre um cartãozinho de memória classe 10. Vamos ver se dá para focar, está vendo? Tem que ser essa daqui, ó, classe 10, beleza? Eu tenho, acho que, 6, 7 cartãozinhos de 30 GB cada um, para ir amarzenando. Aqui é a GoPro Hero 5, que eu estou sorteando para vocês, porque eu tenho duas. Essa aqui é a primeira que eu comprei para o canal. Top! Fiquei um ano juntando dinheiro para comprar essa câmera. Ótimo para fazer gravação, vídeo, tirar foto noturna. Essa daqui é a outra que eu tenho. Essa aqui vai ficar usando no canal para fazer time lapse, essas coisas. Esse daqui é um suporte que eu comprei para mim colocar o microfone direcional, eu coloco em cima da câmera. É a da PULUS. Tem a protetor, filtro em 1V. Já eu monto para vocês como que é. Essa aqui eu comprei no WISH. Paguei, eu acho que, 80, 90 reais. É de alumínio anodizado, alguma coisa assim. Quando eu viajo, eu uso dois powerbank. Esse daqui são de 10 mil, 20 mil miliampers. Esse aqui eu tinha um desse antigo, descarregou, não funcionou mais. Comprei esse outro faz uns seis meses, está ok. Esse aqui eu comprei pouco tempo para usar, é da BASIC. Esse daqui, o antigo, dava umas 10 cargas. Ele está dando umas 5 cargas. Esse daqui deu 5 cargas também. Top! Esse aqui é o microfone direcional, que eu uso. Vou abrir para vocês, aguenta aí. Que eu coloco aqui no PULUS. E aqui para a câmera. Já eu monto para vocês. Só fazer um levantamento rápido, passando para cá. Esse aqui é o meu notebook de edição. Que eu vou deixar marcada acima também. Eu editava antes com um Dell pequeno. Daí que quebrou, não tinha conserto mais. Esse aqui é um Avel. Ele é alto desempenho. É um gamer. Tem placa de vídeo. Topzinho. Eu paguei R$1500 nele usado. Já faz um, acho que um ano já. E quem me ajudou a comprar foi seguidores com umas vaquinhas que fizemos. Aqui são todos os HDs externos. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E fora outro, está perdido. Eu tenho nove HD externos. De um terra cada um. Aqui com armazenando todas as filmagens que eu fiz. Principalmente do paulistano. Há uns seis meses atrás eu comprei um fone de ouvido gamer. Que fala, né? Para melhorar o som, para editar. Porque ele é mais confortável. Mas já quebrou o pininho aqui. Está vendo? Ele regula volume. Top. Mas já quebrou. Eu fiz uma gambiarra com um enlástico aqui. Está funcionando. E esse, esse eu uso para edição. Essa daqui é uma câmera profissional da Sony que eu comprei. Já fazem uns, acho que mais de anos. Uso pouquíssimo ela. Ela tem lente intercambiável. Top para fazer fotografia. A telinha dela. Cadê? Ó, sobe. Top essa câmera. Uso muito pouco. Porque hoje em dia celular sufre tudo. Antes de carregar essas câmeras e tirar foto. Como que eu uso pouco no blog. No blog eu uso as fotos do celular. E ela filma também. Mas nunca filmei com ela. Sei que filma. Esse daqui, ó. Que eu uso um acessório da GoPro. Que eu uso bastante. Eu uso no peito. Você coloca no peito mais ou menos assim, ó. É como se fosse um colete. Ele fica no peito. Você coloca a GoPro aqui. Daí você vai andando. Filmando com a GoPro. Uso um pouquinho. Eu uso bastante quando vou gravar em rodoviária. Quando os seguranças ficam atrás de mim. Eu uso no peito. Fica andando assim disfarçadamente. Aqui está o que eu achei. O meu senhor é muito doido. Tá vendo? Aqui, ó. O que mais falta? Esse daqui é a boinha. Quando você vai mergulhar. Você coloca o GoPro aqui e mergulha com ela. Uma vez o Marcio quase perdeu a dele. Porque ele tava com esse tripézinho aqui, ó. Escapou a cabeça e caiu lá embaixo. Quase, quase que perdeu. Esse daqui eu tô há faz um mês. Que é uma luzinha. Pra você gravar. Você coloca aqui no meio. O celular ou a GoPro. Ela acende. Tem várias regulagens. Tem cidade. Auxilia muito, 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 muito. Daqui a pouquinho eu vou começar a gravar ali, ó. Daí eu vou tirar ela. Eu vou mostrar pra vocês como funciona a câmera. Os outros equipamentos. Isso aqui é só um parecer por cima. O que mais? Esse daqui é um estabilizador de imagem. Que eu tenho. Mas eu comprei. Era pra Hero 4. Como que eu atualizei pra Hero 5. Eu tenho que fazer umas gambiarra com arame. Já vou mostrar pra vocês. E praticamente. Este é o equipamento de gravação do Viagem do Rojo. Opa. E tem mais esse. Esse gravador portátil. Que eu comprei antes de ter o direcional. Ah, e tem mais uma coisa. Vou mostrar pra vocês agora. E esse daqui, pessoal. É um microfone de lapela. Ele tem 5 metros de cabo. Tá vendo? Pensa daqui. Põe aqui perto do pescoço. Aqui o plug. Ele serve tanto para celular. E tanto para câmera. Câmera e celular. Ele tem bateria. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona o estabilizador. Como que funciona. Eu equipo a GoPro aqui pra gravar pra vocês com o microfone direcional. Vou mostrar o Zoom H1 pra vocês. Mostrar esse daqui. E mostrar a câmera. E eu acho que é só. É só isso que eu tenho que mostrar. Então agora eu vou usar a luz. Que vai ver que vai melhorar a imagem. Vou usar a luz. E vou usar o microfone de lapela. Pra melhorar o áudio. Ok? Desse me fala se teve alguma diferença. Esse daqui é o estabilizador de imagem. Como que ele funciona? Eu coloco a bateria. Um. Um. É duas. Coloco. E agora eu preciso colocar uma GoPro. Vou pegar essa daqui. A gambiarra que eu faço. Agora eu tenho que colocar a GoPro aqui. Pegar um elástico qualquer. E... Laçar a GoPro. Pra escapar. Entendeu? Eu lacei. Liguei a GoPro. E ele estabiliza. Por exemplo. Tá vendo? Estabilizou. Eu posso gravar andando. Balançar. Que ele fica... Apertar bem. Tá frouxo aí. Ele fica fixo. É muito top isso daqui. Eu posso deixar parado e rodar. Tá vendo? Um controlinho. Posso colocar no tripé. E fazer uma imagem pra rodar. Eu posso ir caminhando. Fixar. Dois. Eu fixo. Não. Dois desligo, burro. Eu posso fixar, por exemplo. E vou andando. É. Só tá acabando a bateria. Vamos lá. Acabando a bateria. Eu fixo um ponto. Vou andando. E fica mais tremendo. Eu posso correr. Eu posso virar pra mim. Ah, eu fixei agora, né? Deixa eu virar. Eu posso virar pra mim e falar. Olá, galera do YouTube. Como tu sabe, eu sou o Roger dos Santos. E posso correr. Fixar no meu rosto. Não vai sair. Não treme a imagem. Top, top, top pra gravar. Esse é o estabilizador de imagem. Com as gambiarras do Viagens do Roger, né? Quando eu paguei esse daqui. Paguei acho que uns R$1.500,00. Acredita? Era o preço de uma GoPro. Porque minhas imagens antigamente tremiam muito, 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 muito. Eu vou deixar ele pra carregar, porque a bateria tá fraca. Deixa aqui, guardar ele. Uso muito pouco hoje em dia. Porque indiretamente a Hero 7 tem uma estabilização. Mas antes, isso aqui fica fantástico a estabilização. Outro equipamento que eu queria mostrar pra vocês. Eu aproveito pra mostrar essa câmera. Essa câmera é uma Sony. Mas eu deixei a bateria pra carregar. Ela é top, top, top. Ela é a lente intercambiável. Basta ter um pouquinho de zoom. A câmera, a telinha sobe um pouquinho. Tira foto, filma, top, top. Pra tirar... Aqui, ó. Lente intercambiável. Acho que aqui você roda e sai. Tá vendo? Eu posso trocar as lentes. Mas... Mas, mas... Lente é caro, pessoal. É caro. Isso que é bom pra tirar foto. Mas tá aqui, ó. Eu uso pouquíssimo ela. Tá aqui, ó. Sony Alpha. Top, top, top. Esse aqui que eu falei pra vocês também, pessoal, da GoPro. É tipo um colete. Tá com nó. Sai nó. Eu coloco aqui, ó. Passo aqui na cabeça. Travo aqui. Regulo certinho. E eu consigo prender a GoPro aqui no peito, por exemplo. Daí, quando eu tô gravando o rodoviário, eu fico andando com o celular aqui no peito. Ligo a câmera e vou caminhando. Então, pessoal, não sei o que, não sei o que. Daí, o guarda não percebe. Eu tô conversando com vocês, mas tô mostrando só o peito. Mas o foda é que balança muito. Se eu conseguisse adaptar isso daqui, aqui, estabilizar e ficar... Fantástico, fantástico, fantástico. Microfone direcional, que eu falei pra vocês. Que eu coloco aqui, ó, por baixo da camisa. Ele bem discretinho aqui. Ligo na câmera. E já era. Tem um áudio com mais qualidade. Esse daqui, ó, é um gravador H1N1. Eu paguei, acho que foi uns 500 reais usado. Ele é caro, caro, caro. Porque antigamente eu gravava vídeo com o vídeo na câmera e o áudio aqui. Mas que como é uma bateria recarregável, tenso, tenso, tenso. Daí, não tô usando mais. Aqui, ó. Zoom H1N1. Top, ele. Top. Agora tá aqui guardado. Talvez eu vou vender ele. Não tô usando. Alguém que precisa eu vou usar no futuro. Não sei. Se alguém quiser interessado em comprar o meu H1N1, vamos negociar um preço, hein. Aqui, tô precisando de grana pra alguma bateria do celular. Já tá zeradinho. Novinho. O cara que comprou, comprou pra fazer umas gravações de áudio de passarinho, pra uma coisa da faculdade dele. E depois não usou mais. Dei, me vendeu. Eu usei pouquinho. Tá aqui, zeradinho. Na caixinha, bonitinho. H1N1. Zoom. E eu queria mostrar pra vocês isso daqui, ó. Qual que é a gambiarra do Roger para gravar? O que que eu faço? Eu pego uma GoPro. Pega uma GoPro qualquer. Coloca aqui. Encaixo ela. E trago. Depois que eu travei a GoPro, ó. Eu pego o microfone direcional. Encaixo em cima. Tá vendo? Isso aqui é pra... Esse é um corta-vento. E aqui é o direcional. Quando não tem vento, posso usar isso daqui. Quando tem vento, usa isso daqui. E daí eu preciso dessa pecinha cara da GoPro. Cara, cara. Que é essa peça aqui, ó. Só essa pecinha aqui é R$1.000. O que que é essa pecinha? É um adaptador pra você colocar um microfone na GoPro. Eu pego o adaptador, coloco na GoPro, encaixo aqui, encaixo aqui. Então eu pego esse tripé, encaixo e pronto. Aqui eu gravo. Olá, galera do YouTube aqui pegando a... Olha, uma coisa interessante. Tô aqui. Se eu falar com vocês, sai baixo o áudio. Por isso que tem vezes nos vídeos, o áudio fica baixo. Tô falando atrás do microfone direcional. Tem que falar aqui. Eu gravo aqui, ó. Aumento. Olá, galera do YouTube. Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos, do canal Viagens do Roger. E ele abafa a grande quantidade do som lateral. Isso aqui é fantástico. Melhorou pra caramba o áudio por causa desse adaptador. Essa adaptação. O Moto One Action eu uso. Dois Moto One Action. Esse aqui é um suporte que eu uso pra colocar na janela do ônibus. Encaixa a GoPro aqui, por exemplo, ó. Encaixa aqui na janela do ônibus. Pega a GoPro, ó. Esse aqui é útil também, pessoal. Vocês que querem fazer gravação de ônibus, compram um suportinho desse. Esse daqui eu consegui adaptar porque era de um GPS meu. Aqui, ó. É uma ventosa. Você cola na janela do ônibus e já vai quietinho. Você faz aquele time-lapse na frente do ônibus. Esse é top, top, top. Dois para a Airbank. A Hero 3. Eu tenho duas GoPro Hero 5. Aqui uma eu tô sorteando. Tá quase acabando os números. Praticamente esses são os equipamentos de gravação do Viagens do Roger. Com tudo isso daqui eu consigo gerar conteúdo pra vocês. Esses vídeos que vocês amam ou odeiam. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa filmagem rápida mostrando os equipamentos de filmagem do Viagens do Roger. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. E eu poderia deixar link de onde comprar. Vamos mandando mensagem. Roger, qual que é a marca desse daqui? É um boia. Não, um puluso. Onde você comprou? Roger, onde você comprou esse estabilizador? Onde rompou esse daqui? Qual você recomenda? Vai, eu vou falando um pouquinho, um pouquinho. Vamos dar um dica pra vocês. Ok? E eu tô quase vendendo essa câmera, pessoal. Pra arrecadar dinheiro pro canal. Quase, quase, quase. Mas eu gosto tanto dela. Ela não tem que ir no olhinho. É aqui, ó. Fantástico, fantástico, fantástico. Acho que é isso aí, pessoal. Fui. Até a próxima filmagem do Viagens do Roger. Vai ter curtido. E comente aqui embaixo se vocês gostaram dos equipamentos do Roger. Se precisar de alguma dica, é nóis. Fui. Opa, opa, opa. Pessoal, eu esqueci de uma coisa. Opa, não posso ainda não. Esse daqui, ó. Que eu comprei. Esse aqui é fantástico. Esse daqui. Vou aproveitar desse daqui. Ele faz time lapse 360 graus. Acredita? Vou encaixar aqui. Por exemplo. Ele é como se fosse um time de cozinha. Eu rodo ele. Deu 360 graus. E ele demora uma hora pra dar a volta completa. Eu deixo aqui fazendo time lapse. Eu consigo fazer time lapse. 360 graus. De tudo que tá ao redor. Ó, o barulhinho. E vai rodando, rodando. Quando dá uma hora, ele... Vamos ver. Até. E a pista. Top, né? Esse aqui eu usava bastante enquanto fazia time lapse. Por exemplo. Subo numa alta de uma torre, numa montanha. Põe ele lá em cima e deixa ele fazer 360 graus. Tô usando pouco ele. Tem que usar mais. Esse aqui é fantástico, fantástico, fantástico. Agora sim acabou o equipamento de viagem do Roger. Ah, esse aqui é um controle da GoPro. Só que ele grava. Mas uso na 3. Dá pra usar na 5. Mas eu nunca usei. E é isso aí, pessoal. Equipamento do Viagens do Roger.